Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro dia da nossa saga Fidgeton no lazer. E para começar o nosso primeiro dia, eu quero dar uma dica muito simples para você que tem uma empresa de lazer, uma empresa de recriação, um equipamento de lazer, seja qual for, esteja presente no mundo físico e no mundo digital. Não adianta só eu ter a minha empresa, o meu buffet, a minha escola, a minha empresa de recriação fisicamente linda, maravilhosa. Se você não estiver na presença digital, você tem que estar nas redes sociais, você tem que ter um site bonito, agradável. A experiência que o cliente tem com você no mundo digital tem que ser tão boa e tão rica e tão maravilhosa quanto a experiência que ele vai ter quando você entregar o seu produto, o seu serviço para ele. Então a primeira dica para o nosso primeiro dia é esteja presente de forma efetiva e positiva nas redes sociais. Obrigado. Obrigado.